Um café da manhã no jardim abriu a primeira reunião do novo grupo de conselheiros da ABCZ no Museu do Zebu, em Uberaba. A apresentação de artistas locais deu o tom do encontro, que tratou de um dos símbolos mais importantes da cultura zebuína no país, o Museu do Zebu. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem, da ABCZ tem, em preservar a memória, as histórias, e principalmente preservar os valores daqueles que vieram antes da gente. É um momento muito importante e o museu tem um papel fundamental na nossa gestão. Já na parte de dentro, o gerente executivo do museu, Thiago Ricciopo, detalhou aos conselheiros e parceiros do projeto as principais ações que já são conduzidas pela equipe. Apenas no ano passado, nós fizemos 340 mil digitalizações de todo o Brasil. Então é um número bastante expressivo. E as que tomam lugar a partir da nova gestão. Entre as novidades, ações que já entram em prática antes da Exposebu, que começa em abril. Nós estamos aí já programando uma pequena reforma, que a gente vai estar aqui fazendo uma pequena estrutura da entrada, de acesso, para que facilite. O tema da mostra, que nós estamos aqui, já passamos amanhã aqui conversando. Junto com isso, as ações dos projetos, com a parceria com as prefeituras. Então temos aí já várias ações a serem feitas, porque Exposebu já está aí. O Museu do Zebu foi fundado em 1984 e o que antes era apenas um departamento da ABCZ, passou a ser uma instituição com identidade própria, orientada para a preservação da história, tradição e saberes da cultura zebuína, privilegiando a pesquisa e a parceria com universidades e escolas. Com a ajuda de obras de arte, livros, fotografias, além de um grande acervo corrente, milhares de documentos que são digitalizados, catalogados e ficam disponíveis para consulta, pesquisa e para o futuro. E que a gente faça esse museu realmente transceder. Eu acho que esse seria o nosso desafio nessa gestão. E temos muitas pessoas que querem nos ajudar também. Eu acho que quando a gente tem esse movimento, é um sinal positivo para que a gente consiga atingir os objetivos. A história da Pecor é uma história muito bonita, de pessoas, de pioneiros, de lideranças e realmente uma história de muito trabalho e de muito sucesso. Então é importante a gente levar a história e contar isso para as novas gerações.